Eu sou Mafony Odara, sou filha de ativistas, tenho uma longa trajetória em direitos humanos e descobri muito cedo qual era a minha missão nesse mundo, que é construir um mundo mais justo, mais próspero, mais seguro para todas as pessoas. Isso necessariamente passa por a gente reconhecer que somos um país muito desigual, especialmente olhando as questões de gênero e raça. Então eu escolhi lidar com quatro grandes frentes para mudar o mundo. A primeira é o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. A segunda é a maternidade e a carreira. Entre ser mãe e ser uma executiva, eu escolhi as duas coisas. A terceira tem a ver com mulheres, especialmente mulheres negras nos espaços de poder, tanto no universo público quanto no universo privado. E por último, eu sou uma psicóloga e como psicóloga eu tenho uma função nesse mundo, que é construir um mundo emocionalmente seguro para todas as pessoas. Isso necessariamente passa por a gente reconhecer que a gente precisa nos ver em todos os espaços de liderança, em todas as funções e que a gente possa ter espaços de fato para poder trazer as nossas ideias para errar, para criticar. Tirando todas as minhas credenciais, eu costumo me definir como uma construtora de pontes e uma colecionadora de boas perguntas. É assim que eu gosto de me definir. Então eu sou essa pessoa que busca ser coerente na sua vida pessoal, na sua vida profissional, com seus amigos, com os filhos, com a família, porque eu acho que a melhor contribuição que a gente pode dar para o mundo é ser quem a gente é, é poder mostrar a nossa potência. E hoje, o que eu acho que eu tenho de maior responsabilidade é ajudar as pessoas a atravessar essa ponte, a reconhecer que o diferente não é o inimigo, que o diferente é a única possibilidade da gente construir realmente um mundo mais justo, mais próspero, mais seguro para todas as pessoas. Eu sei que muitas vezes para as pessoas dá muito medo de conhecer o diferente, mas eu posso garantir que quando a gente tem a possibilidade de aprender com quem é muito diferente da gente, a gente vai muito mais longe. E eu acho que é esse o lugar do conforto desse ambiente emocionalmente seguro que eu quero trazer para as pessoas e que eu faço em todas as relações que eu posso construir na minha vida. Os desafios hoje que nós temos para trabalhar o tema da diversidade, para mim, eles estão ligados a três grandes pilares. O primeiro é a gente aprender a reconhecer que o conflito faz parte. A gente precisa ficar confortável de ter conversas desconfortáveis. A gente desaprendeu a discordar. Então, um ponto importante é a gente se conectar com o conflito para que a gente possa crescer com as relações que a gente estabelece com os diferentes. O segundo é a compreensão de que diálogo não é uma disputa de tênis, onde um ganha e outro perde. O diálogo é a construção de consensos onde a gente leva o nível da conversa para um próximo estágio. E o terceiro é a gente aprender a reconhecer que a gente só vai conseguir fazer parte da solução se a gente se considerar parte do problema. O problema não são os outros. O problema somos todos nós. Cada um de nós precisa assumir a sua parcela de responsabilidade para construir relacionamentos mais saudáveis. Então, quando a gente fala sobre diversidade, não é falar sobre... Para uma empresa ser bem sucedida na gestão de pessoas, tem quatro dimensões que não podem ficar fora da conversa. A dimensão cultural, os processos de gestão da autonomia, o bem-estar e a inclusão. O que acontece hoje é que a gente está saindo de uma cultura, quando a gente começa, pensa no processo de industrialização, a gente saiu de um modelo cultural que a gente chamava de utilitarista. Eu trocava minha mão de obra por dinheiro. Hoje a gente vive uma cultura que a gente chama de engajamento. Para além de dinheiro, as pessoas querem ser feliz, elas querem ter equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional e elas querem ter propósito. Propósito não é uma grande missão, é o seu legado, é aquilo que você quer deixar como a sua contribuição para o mundo. E nós vamos para um modelo cultural que a gente chama de significado, que é, para além de tudo isso, as pessoas também querem estar em lugares que têm promovido transformações positivas para o mundo, que têm construído espaços para que as pessoas possam ser autênticas, então que elas tenham voz nessa construção e que elas sejam o que a gente chama de walk the talk, que elas sejam aquilo que elas dizem que elas são. Então, se eu não consigo fazer uma gestão reconhecendo a importância das pessoas no centro, eu vou perder as pessoas. Esse é um elemento. O segundo elemento é a questão da inclusão. Quando a gente fala sobre inclusão, provavelmente as pessoas se remetem àquele ditado, diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar. Na verdade, inclusão é muito mais do que isso. E se a pessoa não quiser dançar? E se a pessoa só quiser tomar alguma coisa? E se ela só quiser conversar com as pessoas? Inclusão é sobre você criar condições para que as pessoas possam trazer o melhor delas, que é a partir daquilo que elas querem trazer, não a partir daquilo que você acha que elas precisam ter. O terceiro elemento, que eu chamo de bem-estar, tem a ver com a gente compreender que a discussão sobre saúde é mais do que a ausência de doença. É a melhor condição de bem-estar físico, emocional e mental, como traz a OMS. E hoje, o que a gente vê é a importância da saúde mental. E por último, eu trago como elemento central a discussão sobre autonomia. O mundo mudou. A nossa forma de trabalho mudou. Nós evoluímos tecnologicamente, fisicamente. O senso de pertencimento dentro das organizações mudou. E a gente está reaprendendo a entender como é que é trabalhar agora de uma forma híbrida ou, muitas vezes, de uma forma remota. Que novas relações a gente vai precisar estabelecer? Quem disse que todo mundo precisa trabalhar das oito às cinco da tarde? Como é que a gente pode criar momentos onde a gente vai estar juntos para que essa inteligência coletiva possa construir algo muito importante e que momentos cada um vai encontrar para trazer o melhor da sua contribuição? Então, a autonomia, ela vem para a centralidade, inclusive para ajudar a gente a entender que, muitas vezes, o nosso esgotamento no trabalho não tem a ver com o excesso de trabalho, mas sim com a falta de autonomia. Essa tentativa de controle que, muitas vezes, a gente tem, que é uma das armadilhas da modernidade. Então, acho que o cuidado com a autonomia é fundamental para essa nova fase que a gente vai viver do mundo do trabalho. O fato de eu ser uma mulher negra num espaço de liderança me traz uma responsabilidade de segurar a porta para que outras possam chegar. E para que isso seja possível, os elementos da instituição precisam se transformar. A nossa forma de se relacionar precisa ser transformada. A forma com que a gente reconhece os diferentes talentos precisa mudar. Então, hoje, eu identifico que a diversidade, a representatividade que a gente tem nas diferentes esferas dentro das empresas, ela é fundamental para garantir isso. Então, quanto mais pessoas você tem e você vê a referência, a construção da referência, ela é muito importante. A segunda coisa importante é a gente entender que as relações precisam ser transformadas. Eu preciso aprender a reconhecer os valores das pessoas a partir do lugar que elas vêm. A gente sabe que mulheres, negros, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, são muito mais avaliadas pelo seu estilo do que pela sua performance. Se isso acontece, isso gera uma diferença salarial, isso gera uma dificuldade no crescimento dentro da empresa. Então, como que você cria mecanismos para que as relações não sejam baseadas nesses vieses? E, por último, como é que você cria políticas dentro das empresas que de verdade ajudem a gente o tempo inteiro a refletir sobre esses pontos? A gente vai entender quais são os processos que a gente precisa fazer. Por exemplo, quando eu pego a discussão de por que é tão difícil a contratação de mulheres grávidas? Por que a gente tem 50% das mulheres com filhos depois de um ano demitidas nos ambientes de trabalho? Por que a gente tem ainda para as mulheres perguntas como você é casada, você tem filhos, pretende ter filhos, o que você vai fazer com seus filhos? E a gente não faz essa mesma pergunta para os homens. Por que a gente ainda traz o estilo, as escolhas das mulheres para uma reflexão sobre as habilidades? A gente precisa parar de fazer perguntas dentro dos processos seletivos sobre quem são as mulheres e começar a olhar para a competência. A gente precisa olhar o que as mulheres estão entregando dentro do seu trabalho, aquilo que foi trazido como um compromisso e não aquilo que a mulher, quantos meses a mulher trabalhou, porque afinal de contas ela ficou de licença maternidade. Então, essas lógicas que estão colocadas muitas vezes lidam e constroem um ambiente muito perverso para as mulheres. Então, mais do que o número de mulheres nos espaços de liderança, a gente precisa mudar as relações para garantir que de fato a gente tenha ambientes saudáveis e que as mulheres possam ser aquilo que elas quiserem, que as mães possam ser aquilo que elas quiserem. E essa sempre vai ser a minha luta, que qualquer pessoa, a partir da identidade que ela tenha, ela possa ser reconhecida pelo valor que ela tem e não por aquilo que ela não tem. Tem muitas pessoas que me inspiraram e me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Eu sou fruto de uma geração que pavimentou uma estrada para que eu pudesse correr. E é minha responsabilidade deixar essa estrada mais sólida para que as próximas gerações possam voar. Eu venho de uma família de pessoas muito fortes, muito comprometidas com a transformação do mundo. Se eu tivesse que dizer que eu sou especialista em alguma coisa, eu sou especialista em gente. Eu luto por gente, eu estudo gente, eu defendo gente. Essa sempre foi a minha luta. Tudo que a gente faz é sobre pessoas e para pessoas. Então, na minha vida, eu tive muitas pessoas que me trouxeram para cá. Minha mãe, que construiu uma longa trajetória para que eu pudesse correr. O meu pai, que foi um super ativista e continua sendo um ativista em direitos humanos. Os meus irmãos, que dentro das suas diferentes trajetórias, também têm construído um espaço muito frutífero para que todo mundo possa se desenvolver. Eu tive mentores e mentoras na minha vida que foram muito importantes. São as pessoas que me ajudam naqueles momentos mais difíceis, onde você quer desistir de tudo para que eu não desistisse. E pessoas que acreditaram nesse meu potencial. Quando eu entrei no mundo corporativo, as pessoas diziam que eu não ia durar um ano. Porque eu era demais. Eu era ativista demais, eu falava demais, eu era colorida demais. Eu não tinha a tal da presença executiva. E até hoje eu não entendo o que é essa tal dessa presença executiva. Mas eu ouvi muito isso. Não é porque as pessoas não gostavam de mim. Elas tinham muita preocupação que a minha entrada no mundo corporativo fizesse com que eu perdesse a minha essência de acreditar nas pessoas. E, do outro lado, os meus amigos, que eram do setor social, achavam que quando eu entrasse no mundo corporativo, eu ia perder esse lugar e esse cuidado com as pessoas, porque eu ia me tornar uma capitalista. Enfim, então, como é difícil a gente construir essas pontes e como é difícil a gente conseguir reconhecer esse lugar. E essa foi a escolha que eu fiz. E eu só consegui fazer isso porque essas pessoas acreditaram no meu potencial de que essa pessoa que não tem a presença executiva, sim, pode ser uma executiva. E eu lembro de um diretor meu que disse assim, você ainda não é uma gerente, mas você será uma gerente. Eu não estou contratando uma gerente, eu estou contratando uma pessoa que será uma gerente. E foi isso que eu me tornei até chegar onde eu cheguei. Então, essas pessoas, elas são muito importantes para o mundo. O que separa as pessoas, as mulheres, as pessoas negras, do desenvolvimento e da possibilidade de assumir grandes cargos é a oportunidade. Não tem nenhuma outra coisa. E a oportunidade só pode ser possível quando você se abre para conhecer pessoas diferentes, com histórias diferentes, com habilidades complementares. E eu tive muitas dessas pessoas na minha vida. E é minha responsabilidade fazer isso. Eu sei que eu faço parte de um grupo extremamente privilegiado, um grupo extremamente seleto. E é isso. Eu estou aqui para segurar a porta, para que outras possam entrar, para que outros possam entender e se ver nesse lugar. Porque esse lugar é possível a partir de quem você é. Você não precisa mudar. E acho que esse foi o meu grande aprendizado. Quando eu deixei de querer ser o que as pessoas queriam que eu fosse, e passei a reconhecer e entender como é que, sendo quem eu sou, eu lia e entendi os códigos das pessoas com as quais eu conversava, eu me tornei a pessoa que eu sou hoje e que, enfim, é o que me traz para um lugar muito confortável, porque eu tento ser coerente. Eu sou essa pessoa no mundo corporativo, eu sou essa pessoa com os meus amigos, eu sou essa pessoa com os meus filhos. Eu sou essa pessoa com os meus filhos.